Se prepara Na galopada Tem oito segundos, pior não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Nas boiadeiras não dá pra encarar Nas boiadeiras não dá pra encarar Bote de pé e chapéu, carará Bota um bebê nos problemas ou chorar Nas boiadeiras não dá pra encarar Nas boiadeiras não dá pra encarar Bote de pé e chapéu, carará Bota um bebê nos problemas ou chorar Mais um show com a Jale Dead Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Nas boiadeiras não dá pra encarar Nas boiadeiras não dá pra encarar Bote de pé e chapéu, carará Bota o vermelho, tu vem pra chorar As boiadeiras não dá nem caralho Bota o vermelho, tu vem pra chorar Bota o vermelho, tu vem pra chorar Chama, bapá Está cheio de um safadinho, bebê Chama, bapá Chama, bapá Está cheio de um safadinho Reggae Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério Ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com suas amigas piranhas No final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Envolver Tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora ou lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa Com essas amigas piranhas Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério Ela só quer a minha grana Ela quer se envolver Se envolver tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com as suas amigas piranhas No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver Envolver tua bunda balança Se tu tá careta Vem aqui pra fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver Envolver tua bunda balança Tua carita vem aqui, tá falando lança No final da noite ela quebra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas pitã E ela vê se envolver, se envolver do álbum da balança Que se achinem o safadinho, vai! Chama o papá! Cuida, meu Deus! Olha que eu cheguei no piseiro, tá todo mundo bem Mulher me perguntando onde aí foi o desmanteiro Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo bem Mulher me perguntando onde aí foi o desmanteiro Por riba, por riba Eu tô no meio do desmanteiro com o mó de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio do desmanteiro com o mó de rapariga Por riba, por riba, por riba Eu tô no meio do desmanteiro com o mó de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio do desmater com mais rapariga Mais um show com a claridade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paridóis Olha que eu cheguei no piseiro Tá todo mundo bem Mulher me perguntou O rei dos paridóis 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 Por riba, por riba Eu tô no meio do desmater com mais rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio do desmater com mais rapariga Por riba, por riba, por riba Eu tô no meio do desmater com mais rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio do desmater com mais rapariga Por riba, por riba, por riba Chama o papai, vem aí! Em nome de acesso ao lar de periferês Tô chegando no piseto, amistei essa bandida Ela mexe pra caralho, eita filha de rapariga Tô chegando no piseto, amistei essa novinha Ela mexe pra caralho, eita filha de rapariga Ela descia, ela subia, na água e sem vida Porra novinha, tu mexe pra caralho 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 Porra novinha, tu mexe pra caralho, eita filha de rapariga Porra novinha, tu mexe pra caralho Porra novinha, tu mexe pra caralho I'm invincible, and I will never see you I'm unstoppable, I'm a bunch of people I'm invincible, and I will never see you Tamo junto, vai! Chama! Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro, nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais E a noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir, não sei mentir Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Como eu te amo, como eu te amo Te amo demais Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Te amo Chama! Tchau! 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 Tchau!